O que é que se vai usar com tanta decedência? Gosto, claro que sim, gosto de estar a par das novidades e também gosto de ver o trabalho dos meus amigos, porque normalmente venho ver os desfilos das pessoas que eu conheço, porque tenho uma ligação especial com elas e, portanto, tenho também curiosidade de ver o que é que eles tiveram a fazer meses e meses a trabalhar. É um evento que eu acho que é relevante, importante, não só para a cidade do Porto, não só para a zona norte, mas para o país. O evento chama-se Portugal Fashion. A ideia é mostrar aquilo que de bom se faz em Portugal. É um sertame de moda também muito virado para a parte indústria, não é? Como a compor, como a compor para estar bonito a televisão. É a primeira vez que apareço na Caras. Tem que estar bonito. Sim, sim, sim. Portanto, a pergunta era, a primeira vez, se eu vim de propósito? Sim. Vim de propósito. Cheguei hoje, quis spa-ecer um bocadinho, quis ver gente bonita, ver as novas tendências, estar com amigos, qualquer pretexto, é um bom pretexto de vir ao Porto. E este especialmente bom porque tudo rio nestas condições todas. Ouvi dizer que os losangos estão na moda e eu, ok, então vou pôr os losangos para perceber que estou na moda. Sapatos e carteiras é algo que a Filomena gosta. Gostou de alguma coisa em particular? Não, eu gostei de tudo. Adoro. Realmente gosto muito de sapatos e carteiras. E entre outras coisas todas as mulheres gostam de estar na moda e de ver. Mas esta coleção do Luís realmente está lindíssima. Para a nova coleção do verão está muito bem. Até agora temos tido um excelente calendário. Este ano quisemos fazer mais um dia, quatro dias. E se eu me lembro é a primeira vez que há um calendário tão rico, não só com nomes consagrados, mas também com jovens criadores. Desta sala, este edifício da alfândega é magnífico, tem espaços muito grandes. Este ano, por ser o aniversário, quisemos também ter espaços paralelos, mesmo que eu não tivesse convites para vir assistir aos desfiles da sala de desfiles. A sala principal tem uma zona em baixo com o espaço de gloom, onde temos também jovens criadores e bonequins a desfilar. E a adesão do público foi fantástica. E a adesão do público foi fantástica.